Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar, tá? Sobre o fundo imobiliário HGLG11. Olho na tela, meus amigos. Ele que vem com a sua cotação aqui a R$161,40, subindo R$1,10. Olha só, fechamento do pregão do dia 30 de novembro. Lembrando aí que ele vai abrir hoje, dia 1º. Estou gravando dia 1º para vocês esse vídeo. Ele vai abrir em queda, porque ele divulgou para a gente dividendos aí na noite de ontem, dia 30 de novembro. Esticando um pouco mais, temos aqui nos últimos 5 dias, ele vem caindo R$0,57. E já nos últimos 30 dias, olha só, não é diferente. Ele vem para o patamar aqui de alta. São R$4,83. É o fundo de logística, um dos melhores, se não o melhor aí da atualidade. Chega para cá, inscreva-se aqui no cantinho. É de graça e não paga nada. Já clica aí e deixe também o seu joinha. Deixa o seu gostei, é de graça meus amigos e ajuda muito aqui na criação de novos conteúdos. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Está aqui que quem chegou nos últimos 6 meses a investir no fundo, tem uma valorização de R$0,40 aqui por cota. Bem interessante, o fundo segue firme e forte pagando aí dividendos. Houve a oportunidade de você comprar, ó, se vinha lá a R$160, em alguns momentos R$157, R$158. Você teve a oportunidade de ir ali comprando, reduzindo o preço médio. O fundo realizou, inclusive, subscrição durante este período, que foi uma oportunidade para você comprar um pouquinho mais barato. Aumentar aí o seu número de cotas, gastando menos, ok? Olha só que nos últimos 12 meses também, quem era cotista aqui do HGLG, teve uma remuneração de R$14,70 por cota, tá bom? Isso aqui nos últimos 12 meses. E você teve a chance também de fazer aí o reinvestimento, sendo que a menor cotação deste período foi o valor de R$156,57. Bem bacana, a maior R$167, bem tranquilo aqui. Vamos lá descobrir o último relatório do fundo, tá? São aqui 15 páginas, tudo certinho, sem nenhuma novidade recente. Eu acredito que se continuar desse modelo, meus amigos, muito em breve ele deve realizar uma nova subscrição. Assim como o MXRF11 já engatou aí, tem vídeo no canal recente para vocês. Baita estratégia inteligente, tá? Ele aproveitou aí que ele realizou uma subscrição já esse ano, o MXRF11, tá? Realizou a subscrição este ano, a cota não caiu quase nada, beleza? O que ele está fazendo? Mais uma, se o mercado está disposto a pagar, estão pagando mais caro, a taxa ainda está alta e ela vai cair, o que estimula um pouco mais. Cenário aí, meus amigos, casamento perfeito, ok? Vamos lá, a gente tem aqui, né? Olha só, cota valor patrimonial R$153,00 e no mercado estava a R$58,00. Beleza? Estava. A gente já está aqui, ó, a R$161,00. Tranquilo? Então subiu ainda um pouco mais, aumentando, meus amigos, essa diferença. O que atrai aí, em caso de uma nova subscrição, muito, muito bacana. Favorece muito. O fundo já conta com R$5,3 bilhões aqui de patrimônio líquido, R$424 mil cotistas. Ele segue pagando aí, todos os meses, R$1,10 por cota. Muita gente me pergunta, Lucas, qual fundo eu vou investir? Estou querendo um fundo mais seguro, um fundo mais tranquilo. Escolha bons ativos, bons fundos imobiliários. Primeiro ponto a gente tem aqui, beleza? O HGLG, fundos de logística em geral, é muito interessante. Outra questão que sempre me perguntam é sobre o KNRI. Vale a pena? Sim, cabe ter aí muito mais de um na sua carteira. Eu acho que é um número interessante de fundos imobiliários para reduzir, ok? Os seus riscos de fazer besteira, de perder dinheiro, escolher algum que possa te dar problema e dor de cabeça. Lá na frente, tenha 10, tá? Tenha 10. Não é recomendação de compra HGLG ou nenhum outro. O que eu vou falar sobre o KNRI aqui rapidinho? Olha só, cotação R$159 e do HGLG está R$161. Diferença muito, muito pouca. Quem está pagando mais dividendo? Hoje, o HGLG, tá? Mas são fundos diferentes. O KNRI é mais diversificado. Ele possui tanto lajes corporativas quanto imóveis logísticos. Então, cabe-se os dois na carteira. Eu tenho logística e tenho o KNRI também aí na minha carteira, beleza? Preço não é tudo aqui, mas preço importa. A gente tem que ficar de olho, viu? Só atitude e curiosidade. Hoje, para pagar em questão de valores, o HGLG está mais interessante, visto que ele vem remunerando na parte de R$1,10 e o KNRI está em R$1,00 por cota. A gente conta já com a área bruta alocável de 1,4 milhão de metros quadrados, o que é muito bacana. Inclusive, temos aqui um dividend yield de 8,4 e alavancagem de 12,6. Ponto negativo, a gente vê aqui agora, vacância física. Ou seja, espaços ali que não tem inquilino, não tem ninguém pagando, estão vagos. Eles geram o quê? Despesa e não estão gerando resultado com o fundo, não tem receita entrando. Veja só, 10%. Se ele reduz essa vacância, o que a gente tem aqui? A gente entra agora em um potencial de aumento de receita. Ele pode melhorar para a gente, quem sabe, os dividendos. Então, ainda tem esse ponto aqui que pode melhorar, beleza? 4,6 é a vacância financeira que tem aí diversos poréns que eu falei para vocês. Ela é impactada pela vacância física, ela pode ser impactada também, no caso, porque ela está menor. Alguma multa que o fundo está recebendo, algum caloteiro que não pagou, tudo isso aqui está no meio. Tem diversos problemas aqui que podem levar a uma vacância financeira. Mas, pelo menos, ela está menor, o que a física já é um ponto aqui positivo. No mês de outubro, o gestor traz aqui uma receita, receita, o que ele recebeu. 6, olha, 4,6 aqui, tudo bonitinho para vocês, 46,2 milhões, o que deu 1,37 por cota, levou a um resultado de 39,1. Ó, 1,16. Ele poderia pagar um pouco mais, mas isso é gestão, ele retém ali, ok? Se no outro mês a receita cai, ele pode manter o pagamento dos dividendos ali no valor de 1,10, o que é também muito positivo, meus amigos, continuando. Esse resultado foi impactado extraordinariamente pelo recebimento de parcelas referente aqui à venda do terreno de Extrema Minas Gerais. Mais importante, polo logístico, onde o fundo teve aqui também recebimento do aluguel trimestral da Volkswagen, 11,5 milhões, que deu 34 centavos a mais. A boa notícia veio ao lado comercial, olha, onde, meus amigos, o mercado vinha mostrando sinais de recuperação. Por que, Lucas, que isso é importante? Se melhora, a gente tem ali mais inquilinos, meus amigos, procurando espaço. Opa, pera aí, o mercado está bom. Eu vou alugar um galpão logístico para o material, para poder facilitar a minha entrega, para poder estar mais perto ali do consumidor final. Isso é o quê? Tudo que você tem que compreender como funciona esse ecossistema, meus amigos, da economia. Está tudo interligado. Se você compra na Magalu e chega muito rápido na sua casa, ou no mercado livre, é porque tem no estoque, tem um galpão muito perto de você aí, provavelmente. Não que seja esse galpão aqui, mas alguma coisa lá perto tem. Facilita demais aí. É o que a gente chama de propriedades ou imóveis last mile. Bem próximo aí, tá? Do consumidor final. Resultado, ele coloca aqui. Eu já mostrei para vocês. Tudo bonitinho, a receita. E o que ele chegou aqui? O resultado certinho, né? Veja só. Ele vai colocando aqui para vocês o número de cotistas que vem aumentando bastante. Nos últimos 12 meses, a gente está tendo aí um crescimento de quase 100 mil cotistas. A HGLG cresceu demais. Muita gente colocava caro que não sei o quê. Não para de crescer. O fundo possui 753 milhões ali, tá? É uma certa alavancagem que é o quê? Ele comprou algumas coisas, tem que pagar. Viu? Ó, aí a gente vem aqui, temos uma diversificação geográfica, tem imóvel em Minas, grande maioria está em São Paulo, tem o Rio também. E, olha só, Santa Catarina não deixando ali para trás. Tem presença também, meus amigos, em vários estados. E a evolução aqui da vacância física, ela estava alta. Eu falei para vocês que ela ia ser baixada aqui, com certeza, tá? Porque movimento de subscrição, pega dinheiro, compra, o fundo aumenta. Então, a vacância que era de 10 em um fundo de 1 bilhão, se o fundo pula para 2 bilhão, viu? E esse outro 1 bilhão que ele investiu está 100% locado, 100% aplicado e gerando resultado para o fundo, a vacância vai ser diluída. Para quanto? Se ele dobrou, o que era 10 vira 5, ok? Cai pela metade, foi o que aconteceu aqui, o fundo não dobrou de tamanho, mas foi aí diluído e ainda conseguiu locar, está vendendo alguns imóveis, bem bacana. São imóveis aqui de altíssima qualidade, é o classe A, tudo bonitinho para vocês, a grande maioria, contratos hoje 67% típicos, tá bom? Certinho aqui e vamos lá, continuando, ele tem aqui alguns CRs, que é a alavancagem do fundo. E na página 11, ele coloca todos os imóveis para vocês, localização, se é em Minas, qual cidade que é, área bruta locável. Ah, Lucas, eu queria ver imagens, clica, tudo isso aqui é link, clicou, vai abrir para vocês certinho, tá? Tudo aqui, meus amigos, bem simples, com a qualidade aqui de relatório da Credi Suisse, bem top. Aqui a gente finaliza esse relatório gerencial. Não tivemos nenhuma mudança do último relatório para cá, então não tem motivo de ficar enchendo linguiça e enrolando aqui. Foram pagos R$14,70, já comentei com vocês e hoje o HGLG ainda está 5% acima do valor que a gente considera justo. R$153,00 aqui é o valor patrimonial, R$424,00 cotistas, liquidez gigantesca, R$11 milhões praticamente. E mais uma vez aqui no mês, meus amigos, ok? De novembro e dezembro, ele vai estar pagando também R$1,10 em dividendos, que é um bom dividendo. Vale a pena olhar com carinho aqui, baita fundo de logística. E aí, você possui investimentos no HGLG na sua carteira? Comenta para mim aqui logo abaixo nos comentários, inscreva-se no canal. Vamos lá, bons investimentos e até a próxima. E deixa o seu gostei, né? E aí, vamos lá.